O time da Zero Zero é meio que obrigado, obrigado aí nesse round, né? Pô, não vai. Não vai? Sério mesmo, cara. Como nenhuma, tá ligado? A gente não tá falando de uma prova, nenhuma matéria, tá ligado? Cal, fala que o tio BR me dá uma oportunidade na Omelete. Porra, tudo junto, viu, Céu? Abraços. Abraços. Cara, eu ainda confesso que eu fui impactado pela mensagem aí do nosso irmão aí. Cara, eu acho que se você... O que vocês acham, velho? Se você tá fazendo faculdade e você faz um semestre que você não passa nenhuma das matérias, velho, eu acho que você tinha que ser chutado da faculdade, apesar de que pra faculdade se for particular, acaba sendo um excelente negócio, né? Porque a DP é cara, né? Mas, velho, se você fosse em todas, velho, se você tinha que... Em todas as matérias, você tinha que ser chutado da faculdade, velho. Na Federal perde a bolsa? Não, beleza. Não, pô. Todas, a gente tá falando de todas, rapaziada. Todas as matérias de um curso onde você já tem a predisposição de gostar do que é dado no curso, tá ligado? Você não tá falando... Pô, ah, Gal, eu fui lá no colégio... Cara, no colégio, mesmo que você seja horroroso em matemática, em física, em computação, em astrologia, em... Pô, sei lá, em tudo. Eu já falei. Eu era de um colégio, eu fiz colégio que era um colégio de freiras. Tinha religião, né, que era o ensino religioso. Tinha educação física. Cara, no pior dos anos, ou no pior dos bimestres, eu era um belíssimo atleta de Cristo, velho. Por quê? Educação física e religião era 10, velho. Era 10. Você tem, pô, pelo menos alguma matéria, velho. Agora, todas, todas não dá, cara. Todas não dá, velho. Ainda mais numa faculdade que você escolhe o que você vai estudar, cara. Se perdeu o pudor de ser burro, né? Hoje as pessoas não têm mais vergonha de ser burro. Eu vou ser visionário, tá? Se eu tivesse uma faculdade, eu acho que deveria ser permitido as faculdades criarem um curso. Que era um curso... Eu não sei qual seria o nome do curso, mas tem muita gente, né, que gosta e vai pra faculdade só pra o quê? Fazer uma amizade sincera, pô, dar uma paquerada, né? Chega na faculdade, tromba com os amigos, com as amigas e vai pro bar. Fica mais tempo no bar do que na sala de aula. Eu acho que devia ter um curso na faculdade que era só pra juntar essa rapaziada, velho. Porque aí você ia tirar essa rapaziada dos outros cursos que eles ficam charupando e atrapalhando geral e juntava, tipo, um curso disso, saca? Cobrava, porra, cem pila por mês, velho. Cem pila por mês. É a administração já, esse curso? Aí. Vem, vem, precisa de você, menor, ô, capitão. Aí, ô, calma, bonguei. Cadê você, menor? Bonguei, bonguei, fiquei. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Agora, agora, agora. Tem que plantar, agora. Deixa ele plantar. Que isso? Aonde? Momei, 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 momei. Caralho, eu queria muito jogar uma play com quem faz isso, tá ligado? Olha só, caindo igual uns cocôs, todo mundo na build, velho. Tá ligado? É assim que entra, na verdade. Entra todo mundo embora, eu fiz a minha, velho. Caraca, mano. Pô, não vi essa entradinha, cara. Eu vi da tela do cara que matou a gente, velho. Caindo nós quatro, assim, ó. Eu vi também. Ei, mira, aí eu vou falar com o cara lá, o cara vai falar, não, tem que emplacar, não sei o que. Será que chega... É? Tá me louco, cara. Que susto, cacete. Salvou pela sirene. Te ligo depois. Vai. Vem, amigos. É melhor. Que áudio perfeito pra esse jogo, velho. Hoje também tem aí, fúria em campo no Rocket League aí. Acho que já tá nos playoffs, né? Quem sabe, sabe aí o esporte. E junta as duas paixões de velho vamp, futebol e carro. Singal. Mas junta a doença também, a labirintite. Então eu fico embora e só pego depois o resultado aí. Vamos, fúria. Caraca, o Rocket League deve dar uma labirintite. É verdade, né, velho. O Rocket League dá uma labirintite da porra. Doidinho com esse jogo aí, então eu também, viu, eu fico até meio enjoado assisti-lo, velho. Carro voo, carro tira, o carro, pô, faz gol, né? Vem, vai. Tava sabe aonde? Tá vindo o bairro. Sabe quanta temperatura? Hum. Quarenta, quarenta, quarenta e seis, frutos. Tem duas. É? Lugar do lado de fora é tudo pro ensino. Não confica, não. Ah, né? Dentro é ar-condicionado, lá de fora é tudo. Meu amigo. Cada mês é um ensino. O negócio é três lados lá, viu? É a Leite Gal, Lice, ó. Luca aqui. Quatorze meses te dando o meu dinheiro, mas te acompanho desde 2018. Muito obrigado. Tamo junto. Junho, filho, é quem? É nóis. É nóis. É nóis. É quem? É nóis. Não, 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 não. Você é o rei do pó. Te amo, rei do pó. Eu não tô nem prestando atenção. Você ficou falando um monte de coisa e só fiquei falando é nóis, cara. X. 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 Não me lembro. Cara, é brincadeira. Pode ser uma loucura, viu? Mas às vezes dá vontade de você mastigar. Olha que maluquice. Às vezes a vontade nem é de comer o doce, entendeu? Você quer só mastigar alguma coisa e tá tudo bem, entendeu? Não me serve isso. Que nem eu. Tem hora que eu não quero fumar. Só quero fazer fumaça. E eu não tô de sacanagem. Tô falando num mundo hipotético, tá ligado? Eu nunca fiz isso e nunca vi ninguém fazer. Você vai lá, você chegou às 10 da manhã e você é um vagabundo. E é sexta-feira. Sabe o que tinha gente que fazia? Não batia esse ponto de manhã. E chegava à tarde, saia às 5 em ponto e batia o ponto das 5. Aí quando chegava a folha de ponto no final do mês, você tinha que preencher na mão. E o seu chefe, o seu coordenador, o seu gerente assinava. E aí o gerente quer saber de ponto nenhuma, tá ligado? Aí nesse dia você botava que chegou às 8. E aí o cara assinava e pô, velho, vida que segue, velho. Nunca vi ninguém fazer isso, cara. Nunca vi ninguém fazer isso. Não conheço ninguém que fez, velho. Mas isso daí, velho, era uma lenda que rolava aí. E a bomba, bomba, bomba. Corria solto. Tivemos um problema técnico aqui. É flombar. Todo terremoto. Drama. Tem que chamar ali a cabelo do médico. Não, foi mais minha. Vou botar na minha conta. Mas ninguém é perfeito no futebol. Todo mundo errou. Tipo assim, se o Mira fizesse um jogo perfeito, a gente teria ganhado. Entendi. Não, e se tu fizesse o perfeito, a gente teria ganhado. Eu também. Não, a gente teria humilhado isso. Humilhado? Humilhado. É, porque vocês estavam humilhando 8x0. Nem o profissional faz jogo perfeito. Mas se todo mundo fosse perfeito, então, ninguém ia ganhar. É a filosofia. Se todo mundo fosse perfeito, se todo mundo fosse perfeito, todo jogo é sem empate. Todo jogo é sem empate. Tá aí. Cai assim, tipo, 15, 20 containers no mar, acabou, cara. O Serjão, ele é full do full do full cético, né? Mano, se descer Jesus, transformar água em vinho e sair, meu irmão, correndo pelo mar, ele vai virar, tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Foi dentro, guys. Tchau, 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 tchau.